Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui, véspera de Páscoa, pra fazer um vídeo que vocês pediram muito, 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 que é melhor versus pior versão ovo de colher 2021! Na Páscoa do ano passado, em 2020, eu já gravei esse vídeo pra vocês e foi muito legal! E hoje eu estou aqui pra gravar a versão 2021, trocamos o ano, trocamos as lojas, trocamos os sabores, que eu já vi tanto ovo diferente! Eu vi ontem um ovo de pudim! Vocês têm noção? Como que entrega um ovo de pudim, né? Mas enfim, o que importa é que eu estou aqui pra provar essas deliciosidades, porque o pedido de vocês é uma ordem! Então, bora procurar os nossos ovos! Vou mostrar aqui pra vocês, porque esse é um vídeo diferente! Mas por que é um vídeo diferente, Carol? Tem bastante ovos de colher, olha só, um mais delicioso que o outro! Porém, o melhor lugar de encontrar ovo de colher é aqui, no Google! Tio Google! Eu coloquei ovo de colher São Paulo e aqui sim tem muita opção! Isso porque grande parte dos estabelecimentos que fazem ovo de colher não estão aqui, porque eles são especializados em ovo de colher! Eu já fiz os meus pedidos, porque eu tive que encomendá-los, mas só pra mostrar pra vocês, ó! Tem muitas opções e aí, nesse momento está fechado, mas eu fui por essas avaliações aqui, ó! Que aí tem muito mais opções do que no aplicativo e é muito mais justo, né? Nosso ator principal de melhor avaliação está aqui! E aqui está o nosso ator de pior avaliação! Olha, gente, o tamanho deles é igualzinho, igualzinho, igualzinho! Uma coisa que eu fiquei surpresa é que o de melhor avaliação veio com uma colher de plástico e o de pior veio com uma mulher... Uma mulher! Veio com uma colher de metal! Chocada, mas ok! E enfim, aqui estão eles, bora provar, mas antes eu vou dar as informações que vocês querem sempre! Pera, 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 que antes de começar esse vídeo eu tenho duas perguntas pra você! A primeira pergunta é... Você tem um celular Android ou iOS aí na sua mão, não tem? E a segunda pergunta é... Você quer fazer uma graninha extra, não quer? Se as duas respostas foram sim, eu tenho uma super dica pra você! Que é a Binomo, que é uma plataforma de negociações online que te ensina na prática como investir e multiplicar a sua grana! É só baixar o aplicativo que é grátis! E aí treinar a sua percepção pra prever a tendência dos gráficos! E é maravilhoso porque você começa com uma conta demo, sem pagar nada, vai lá, treina, 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 treina... E quando você estiver preparado, aí você investe! E acertando o valor do gráfico, você recebe até 90% do valor investido! Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é prever a tendência do gráfico! Se ele vai pra cima ou se ele vai pra baixo! Eu vou investir 200 reais que ele vai pra baixo! Tcharam! Cara, na minha conta demo eu investi 200 reais e eu ganhei 366! Eu vou logo pra uma conta real! Além disso, você vai ter suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e vai poder acompanhar suas negociações a qualquer momento! E como eu sou uma binomista, parceira da Binomo, eu consegui um pão pra vocês que eu vou deixar aqui, que simplesmente dobra o seu primeiro depósito! A super dica eu dei! Agora clica aqui no link, baixa o aplicativo e não esquece de seguir a Binomo no Instagram pra turbinar ainda mais os seus conhecimentos! Venha ser um binomista você também, mas não esquece que todo investimento possui um risco! Agora bora pro vídeo! As informações que vocês sempre me pedem e não podem faltar aqui são Avaliação O estabelecimento com a maior avaliação, o ovo de colher melhor avaliado, tem a avaliação 5.0 É realmente, eu comecei a ler as avaliações, só tem gente falando muito bem! Tipo, que já compra há 5 anos com esse lugar, que é muito bom, que é maravilhoso, que o sabor é gostoso, que as coisas são incríveis e eu fiquei com muita vontade de provar! Já o estabelecimento de pior avaliação tem a avaliação 3.5! Não é tão baixa quanto já vimos aqui neste canal, mas pra chocolate eu achei bem baixo! Porque assim, eu sempre comento sobre isso, como que alguém consegue fazer um negócio de chocolate ruim? Impossível, né? Eu assim, bota chocolate nessas plantas, eu vou pegar a planta e vou comer, porque chocolate é tudo! E a outra informação que vocês sempre me pedem é a respeito dos valores e esse... Doeu aqui o meu coraçãozinho pra pagar o ovo de colher de maior avaliação! O ovo simplesmente custou 154 reais! Já o de pior avaliação, choquem, custou 48 reais! Gente, é uma diferença muito, muito grande! Dá pra comprar 3 ovos da pior avaliação com 1 ovo da melhor! E ainda, o de pior avaliação, trouxe até a minha casa! O de melhor avaliação, eu tive que ir buscar! Eu pedi pra um Rappi buscar pra mim, porque é longe da minha casa! Inclusive, vocês sabem, né? Quem nunca usou Rappi, eu faço mercado, faço farmácia, faço tudo! Inclusive essas coisas, que chama qualquer coisa! Você bota os dois endereços onde você precisa que busque e onde você precisa que entregue! E eles entregam pra você! Então, se você nunca usou, vou deixar o meu código CAROLBREZOLIN, que simplesmente você ganha 30 reais de desconto na sua primeira compra e frete grátis! Pode mandar lá de longe, frete grátis! Mas enfim, recapitulando, o ovo de maior avaliação custou em torno de uns 180 reais! Então, gente, dá quase pra comprar 4 ovos! Eu tô indignada! Mas bora provar, né? Que eu tô ansiosa, que eu salivei quando chegou esses ovos, porque... Hum, deliciosos! E assim, eu escolhi o de Kinder, por quê? Porque era o único sabor que o de pior avaliação tinha, a não ser, tipo, chocolate, chocolate branco, chocolate preto, normal, assim, sabe? Brigadeiro... E aí eu queria uma coisa mais diferente pra gente poder comparar super, super, super... Então agora vamos ao que interessa, não é mesmo? Sim! Sim, 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 sim! A chocolate tá feliz! A chocolate tá feliz! Então temos aqui no amarelinho o de melhor e no azul o de pior! E eu vou começar provando o de pior avaliação! Será que eu vou com a colher? Gente! A colher é de plástico! Chegou! Enganaram! Fui enganada nesse canal! Eu achei que ela fosse leve só! Agora que eu me liguei que ela só tem a cor de um metal! Ela só tem a cor de um talher... Talher é? É, né? Mas enfim, chega de enrolation! Temos o quê? Neste ovo! Vou mostrar aqui, né? Pra vocês! Granulados! Tem um Kinder Bueno inteiro, né? Ele foi dividido em quatro, mas ele tem quatro pedaços, é exatamente isso! Um chocolate, aparentemente, aqui! E o ovo, bem lindinho! Será que eu já mordo ele? Será que eu dou uma colherada? Como é que será que eu faço? Acho que eu vou de colher! Hum! Gente! Tem um cremão embaixo, dentro dele! Olha, ele tem um creme branco, tá vendo? Super branco! Tem um pedaço de Kinder que eu peguei! E tem um cremão! Vamos provar este cremão! Hum! 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 Deixa eu entender, porque na realidade, comendo um pedaço de Kinder, você só consegue sentir o Kinder, né? Quero entender o que é esse creme branco! Não sei! Parece um creme com leite condensado! É que tem tanto granulado que eu não consigo pegar só o creme! Mas eu vou mostrar aqui pra vocês entenderem! Vocês estão vendo que ele é todo branco por dentro? Ele é um creme branco, mas eu não sei explicar de que que é! Não é tipo um leite condensado, assim, sabe? Um branquinho! Não é assim! É literalmente um creme, como se fosse um creme de leite misturado com, talvez, um leite condensado! Mas ele não é doce! Ele é um gosto... Eu não sei explicar, mas é um gosto que ameniza os doces que tem em cima! Então eu acredito que pras pessoas que não gostam daquele doce que chega a dar coceira aqui... Que é o meu caso, que eu amo doce que ninguém aguenta! Agora as pessoas falam... Meu Deus! Que doce! É muito doce! Eu não consigo comer! Eu falo, manda pra cá! E é o que Formiga Carol gosta de comer! Então, pra mim, é pouco doce, mas eu achei muito gostoso e um custo-benefício surreal! Porque, realmente, eu não vi nenhum ovo nesse preço, principalmente de Kinder Bueno! Só o Kinder Bueno que tem em cima já custa, sei lá, R$7, R$8, eu acho que é o preço de Kinder Bueno! Então, tipo, não justifica o preço, assim, sabe? Eu achei ele, realmente, um custo-benefício muito bom e eu compraria super! Eu não tô sabendo explicar de que que é esse creme, mas tudo bem! Mas, assim, gostoso, eu jamais daria isso de pior avaliação, principalmente pelo custo-benefício dele, porque é um preço muito abaixo dos outros, todos os ovos que eu havia visto eram de R$80, R$90, R$150, tipo, muito mais alto! E esse aqui é um ovo de colher gostoso, porém, eu não consigo identificar esse creme branco de verdade! Então, vamos para o de melhor avaliação pra ver se é tudo isso, né, gente? Porque, meu Deus, podia ter vindo pelo menos uma colher de ouro, né? Então, eu vou tirar esse brigadeiro, que ele tem um brigadeirão aqui em cima... Sai, brigadeiro! Vou tirar, né, pra gente provar o ovo mesmo... Gente, isso aqui tá mais duro! Nossa Senhora! Hum! Vou cavocar esse ovo pra vocês entenderem o que eu estou passando neste momento! Olha isso! Simplesmente, dentro do ovo inteiro, tem o creme do Kinder branco, que é o creminho que fica dentro do Kinder! Gente, é surreal! Acho que eu nunca comi nada igual, de verdade! Falei, 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 falei do preço, mas assim, eu nunca comi nada parecido! É muito, 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 muito gostoso! Olha, se eu fosse a Kinder, eu contratava esses caras pra fazer os ovos da Páscoa do ano que vem, que eu não sei como eles conseguiram chegar exatamente no creme do Kinder! Hum! Hum, 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 hum! Mas antes de ler as avaliações, eu quero comentar sobre uma coisa! Eu achei esse muito saboroso! E eu achei esse muito gostoso também! Uma coisa que eu achei o de pior, muito melhor do que o de melhor avaliação, foi a textura dele! Esse é muito mais cremoso! Esse aqui tá muito duro! Eu não sei se é porque deixaram muito tempo na geladeira... Que ele veio bem gelado, os dois chegaram na mesma hora, e ele veio bem geladinho! Talvez se deixar um pouquinho fora da geladeira, ele vai ficar numa consistência melhor, mas ele tá muito duro, tipo, até o creme dentro, sabe? Então, com relação à consistência, eu prefiro mil vezes esse! Com relação a preço, milhões de vezes o de pior avaliação! Porque realmente, esse aqui é muito gostoso, mas gente, 150 reais em um ovo desse tamanho! Tudo bem, né, que os ovos de mercado tá a 100 reais, mas também são os ovos maiores, né? Mas enfim, bora nas avaliações! Melhor avaliação! Este aqui! Sônia, 5 estrelas! O melhor ovo de colher de São Paulo! Usam os melhores ingredientes, além de ter uma apresentação incrível! Realmente, a apresentação deles, uma sacola, escrito Feliz Páscoa, um cartãozinho, sabe? Uma caixinha toda de coelhinhos, é muito fofo, de verdade! Mas, o de pior avaliação também tinha uma caixinha muito bonitinha, com a colherzinha do lado, então, é, realmente, a apresentação conta muito numa avaliação! Luiz, 5 estrelas! Ah, no nome do meu pai! Saudade! Melhor ovo de colher de todos os tempos! Terceiro ano que peço na... E vou pedir pra sempre! Vocês são os melhores! Rosiane, 5 estrelas! Ovos de colher super cremosos! É perigoso não querer parar de comer nunca mais! Com relação a isso, eu não vou concordar, porque eu falei pra vocês que, pra mim, pelo menos o que chegou até mim neste momento, ele tá muito duro! Talvez, eles imaginavam que eu ia comer só no domingo de Páscoa, porém, não foi o caso! E aí, pra mim, ele não tá cremoso, ele tá muito duro, assim, sabe? Tipo o leite condensado, quando ele fica durão, assim, quando tu passa o brigadeiro do ponto, que ele fica duro de colocar na geladeira e tu joga que nem uma pedra! Ele tá assim! Michel, 5 estrelas! Queria que tivéssemos Páscoa 365 dias no ano pra poder comer esses ovos de colher sempre! Sou fã! É tão bonitinho quando tem umas avaliações assim, né? Eu ia ficar muito feliz se eu fosse o local! Eu ia sempre agradecer! Não tem agradecimento aqui! Vou dar dica pra eles agradecerem as pessoas! Pior avaliação! Rosângela, 1 estrela! Ovo sem sabor e com ingrediente de péssima qualidade! Não concordo em nenhum dos fatos! Ele tem muito sabor, é muito gostoso! E ingrediente de péssima qualidade, no máximo, o granulado, assim, que talvez poderia ser aquele granulado de brigadeiro belga, sabe? Que mudaria um pouquinho e talvez não teria tanto gosto do granulado! Mas, gente, pelo preço, não dá pra reclamar! Nunca! Fabrícia, 1 estrela! Preço bom, porém, ingredientes péssimos! Seria melhor aumentar o valor e ter um produto de qualidade! Não sei se eu concordo! Até porque tem pessoas que só vão estar dispostas a pagar o valor do de pior avaliação! E tá tudo bem! A partir do momento que tu paga um valor menor, tu automaticamente tem que dar alguns descontos! Que tu não vai querer que eles usem a melhor das melhores, senão a pessoa não vai ter lucro! E aí, né? As pessoas precisam ganhar também! Mari, 1 estrela! Passei muito mal com ovo de colher! Não indico jamais! Péssima qualidade! Ah, eu não acredito! Eu achei muito gostoso e eu não achei de péssima qualidade o ovo em si deles é exatamente igual, da mesma grossura, tudo, 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 tudo! Se eu fosse escolher hoje pra pagar, eu compraria o de pior avaliação! Pra ganhar, eu compraria o de melhor, mas assim... Realmente, eu achei um custo-benefício muito melhor o de pior avaliação! Fechou, meus amores! Feliz Páscoa! Amanhã tem um vídeo incrível pra vocês! Especial de Páscoa! E é isso! Amo muito vocês! Tchau!